Prefeito Francisco Najib, primeiro conversarmos sobre a reabertura parcial do comércio. Que acordo foi feito com o Ministério Público e empresários? Bom, desde o início da pandemia, o Codó não tinha nenhum caso confirmado, nós autorizamos a abertura do comércio. Agora, com vários casos confirmados, foi determinado desde o dia 9, dia 8 de maio, o fechamento do comércio e agora, por entender que a sobrevivência dos CNPJs também precisam ser preservadas, a gente conseguiu fazer um acordo, junto com o Ministério Público e a Justiça, de montar 30 leitos em um hospital de campanha para que nós possamos desafogar os hospitais, tanto HGM quanto UPA, e com isso, nós darmos uma segurança à população, da saúde atendida, para que o comércio possa reabrir uma porta para ter o seu recebimento de seus credores. Agora, prefeita, sobre o hospital de campanha, como é que você está? O hospital de campanha foi algo emergencial que o nosso governo identificou, localizado na escola Ananias Moura, que fica em frente, praticamente, o hospital na área de isolamento, e lá nós iremos montar, inicialmente, 30 leitos em tempo recorde para que a gente possa garantir, assim, a ocupação da população, pois temos hoje, atualmente, 15 leitos no HGM e 8 leitos Covid na UPA. Com isso, nós estamos com nossa capacidade praticamente 100% ocupada e precisando ampliar. Então, nós iremos fazer agora 30 leitos em um hospital de campanha emergencial para podermos tranquilizar a população na questão do combate ao coronavírus. Você imagina quando ele já esteja funcionando, prefeito? O acordo é de 30 dias com o Ministério Público, mas hoje já começa a montagem, posso enviar o vídeo para vocês depois, da montagem dos leitos. Ontem já estive lá, a parte de instalação, ar-condicionado já está finalizada, agora vai começar a montagem das camas, depois as balas de oxigênio, e os monitores e as coisas necessárias para a gente ter um acompanhamento e a garantia da saúde das pessoas. Pensando também nisso, posteriormente, nós iremos já conseguir, junto à CIB, a aprovação de 10 leitos de UTI, que enviará essa documentação ao Ministério da Saúde para que a gente possa aprovar em Codó 10 leitos de UTI. É um sonho para uma cidade de 124 anos e 122 mil habitantes, que sonham há muitos anos, muitos passaram, mas eu estou tendo a oportunidade de poder definitivamente trazer 10 leitos de UTI para a cidade de Codó. Isso é um sonho e eu acredito sim que nós vamos vencer essa pandemia, vamos vencer essa guerra e de troféu nós ganharemos 10 leitos de UTI para o Hospital Geral Municipal. Prefeito, só para nós encerrarmos, é importante agora o comércio reabrindo parcialmente que tanto o consumidor quanto os empresários se comportem, colaborem também com essa questão da pandemia. Nós tivemos um grande caos no início, que foi a aglomeração dos bancos, aquelas filas quilométricas que até a Globo, TV Mirante, mostrou a realidade que estava acontecendo. Ali foi o estupido de todo o caos que aconteceu, que hoje nós temos mais de 400 infectados do Covid-19. Mas, infelizmente, perdemos 11 vidas, principalmente de pessoas idosas. Isso é um percentual de 3,5%. Isso significa a menos do que o Estado do Maranhão e a menos do que o Brasil. Com isso, nós agora precisamos voltar à nossa rotina, mas com segurança. A organização da equipe do Bombeiro Civil, contratada pela Prefeitura, está fortemente nos bancos, não está tendo mais aglomeração. 11 horas da manhã, acabam as filas do banco, filas, atendimentos limitados por pessoa. A equipe do comércio, eles estão já, desde o início, bem conscientizados na questão da higienização, da não aglomeração dos clientes. O problema maior é quando os clientes saem da loja e se aglomera na rua. Nós estamos pensando na possibilidade, caso venha a abertura total do comércio, isolar para entrada de veículos a rua principal do comércio, que é Afonso Pena. Isolar total, só entra a pé. Com isso, as pessoas podem andar no meio da rua, não ter aquela aglomeração nas calçadas que vem tendo. Então, são medidas que agora nós estamos conseguindo voltar numa versão, numa segunda versão, mais atualizado, mais modernizado e mais precavido de tudo isso.